Eu vejo que hoje é uma posição amplamente majoritária, até porque foi assumida pela direção do partido, executiva nacional do partido, no momento em que definiu os temas que o partido apoiaria na reforma política, colocou esse como um dos temas centrais, além do voto distrital misto, além do fim das coligações proporcionais, da cláusula de barreira, o fim da reeleição, com mandato de cinco anos, é uma das propostas formais, oficiais do PSDB, obviamente nós vamos respeitar e liberar aqueles que têm uma posição divergente. O fim da reeleição, nesse momento, permite o surgimento de novas lideranças políticas e impede o uso abusivo, repito, criminoso da máquina pública, como ocorreu na campanha do PT. A posição do PT, tirada em congressos, enfim, é a posição de ser contra a reeleição, embora hoje muita gente no partido defenda que a reeleição foi uma boa experiência. Pessoalmente eu sou contra e vou votar contra a reeleição, a não ser que o partido consolide uma posição. Mas eu acredito que nem haverá tempo, nem haverá consenso no PT para definir se vai votar favoravelmente ou não a reeleição. Acho que vai ficar a cargo de cada parlamentar. Eu, pessoalmente, votarei contra. Música 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 Música